Música Faz o top lé só de olhar, abrir pano E nossa peça vai até de manhã Segura uma lata que rege na mão Eu sou famoso, sei dar o sotação Mas vela bandida tá do nosso lado Fica gritando com ele, deu caso Ela se iludiu, não gosta de aliança Fazer o que se ela tem esperança Não fica comigo pela minha beleza Isso pra mim já não é mais tristeza Trevita pensando que eu tô só de uma Meu objetivo é torcida com o outro E na piscina o clima já tá quieto Ficou, olhou tanto que até fura lente Fazer o que se eu nasci assim Se é pelo talento elas gostam de rir Fazer o que se eu nasci assim Se é pelo talento elas gostam de rir Música 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 A 120 clima tamarou Faz do boiado, papica gostou Na mais vela praia, estamos em Miami E no assalto é um novo botante Faz o top left só de olhar, abre e pão E nossa pensa vai até de manhã Segura uma lata que rege na mão Eu sou famoso, sei dar o sotação Mas vela bandida tá do nosso lado Fica gritando com ele, deu caso Ela se iludiu, não gosta de aliança Fazer o que se ela tem esperança Não fica comigo pela minha beleza Isso pra mim já não é mais tristeza Trevita pensando que eu tô só de uma Meu objetivo é torcida com o outro E na piscina o clima já tá quieto Fico olhou tanto que até fura lente Fazer o que se eu nasci assim Se é pelo talento elas gostam de mim Fazer o que se eu nasci assim Se é pelo talento elas gostam de mim Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado?